Fala povo, aqui é o Fouco mais um tutorial do Fouco. Hoje eu vou mostrar pra vocês sensor de luz. Olha só que interessante, né? Sensor de luz. Mas como assim sensor de luz, Fouco? O que um sensor de luz faz? O que é um sensor de luz? O sensor de luz é nada mais, nada mais que um aplicativo, um sisteminha que detecta a luz do dia e a noite. Olha só que interessante. Então quando ele está de dia, ele está de um formato e quando ele está de noite, ele está de outro formato. Vou mostrar pra vocês como funciona já já. Mas olha só, isso aqui é um sisteminha automático, tá? No caso aqui eu usei um aplicativo de, por exemplo, assim, ele manda o sinal e basicamente acende essas luzes aqui, tá? Mas você pode fazer várias coisas. Você pode fazer aqui, quando chegar a noite, ele abre uma porta, por exemplo. Você pode usar ele de várias formas, né? Isso aqui na verdade é o que eu usei. Você pode usar a sua criatividade e fazer várias coisas com esse sisteminha aqui. Então é assim, olha só. Tá vendo esse bloco aqui embaixo? Ele é... Ah tá, só funciona em lugar também onde é gramado, tá? Não funciona no deserto. Pode ver que eu tive que colocar gramado aqui pra funcionar. Porque na verdade é assim. Ele usa aquele exploit do Minecraft de atualização de blocos. Ou seja, isso aqui na verdade é um sistema automático, tá? Esse bloquinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou criar ele pra vocês, vou montar ele pra vocês e dar uma olhada, né? E olha só como que funciona. Esse bloco aqui, durante o dia, como tem luz do dia atravessando a água, olha só. Tem uma água ali, a luz do dia atravessa a água e atualiza o bloco. Ou seja, o gramado ele cresce. Cresce grama porque tem luz. À noite, quando vira à noite, o gramado ele morre, tá? Então ele vira um bloco disso daqui, ó. Olha a diferença dos blocos, tá? Então, ó. De dia ele tá com grama, de noite ele tá com um pedaço de terra. Então, de noite, a grama morre atualizando o bloco, que dá o sinal pra esse pistão. Ele empurra pra frente e muda o sinal aqui em cima, olha só. E daí envia o sinal pra essas luzes, né? Não sei se vocês entenderam. Mas qualquer dúvida, pergunta nos comentários, pessoal, que eu explico tranquilamente. Mas então, é basicamente isso daí, pessoal. É a atualização de blocos. De noite tá terra, de dia tá gramado. Então, assim, ele detecta essa atualização do bloco e envia um sinal, olha lá. E tem outro formato também, olha só. Você pode usar um vilarejo, um aldeão, pra fazer isso daqui também. Eu vou mostrar funcionando já já. Mas enfim, vamos mostrar então esse daqui funcionando. E daí eu vou montar esse daqui, depois eu vou explicar como funciona o do aldeão. E daí a gente mostra o do aldeão funcionando também. Então, vamos mostrar essa bodega aqui, né? Olha isso aqui, ó. É uma bodega, né? Mas enfim, vamos mostrar isso aqui funcionando. Então, vamos lá! Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer isso daí, tá? Deixa eu separar aqui os blocos, então. Então, não vou precisar de repetidor, então vamos lá, ó. É um bloco de 3 por 3, olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou bater o olho aqui, ó. Na verdade, você batendo o olho, você já sabe como funciona, né? Você já sabe como copiar. Então, ó, vou bater o olho aqui e vou copiar o meu próprio design, olha só. Vamos lá, então. Tem um buraco no meio, obviamente. Eu preciso de uma alavanca. Cadê a alavanca? Olha só. Eu preciso de uma alavanca. Onde está você, alavanca? A alavanca vem a cá, alavanca. Olha só, a alavanca está aqui. Agora você coloca um fio vermelho aqui. Agora você vai colocar o quê? Um bloco assim, ó. Vamos dar uma olhada. Ó, tem um pistão antes. Então, você não coloca o bloco antes. Ali, você pega o pistão primeiro. O pistão grudento, olha só. Pistão grudento aqui. Coloca um bloco aqui de terra. Tem que ser de terra, tá? Agora a gente vai fazer o segundo andar. Olha só, você coloca dois aqui. Vamos fazer o segundo. Opa, faltou uma tocha vermelha, olha só. Agora você vai fazer o segundo andar. Olha só que beleza. Como eu estou no modo criativo, eu estou colocando direto na... Ela está com grama já, na verdade. O bloco que eu estou colocando já está com grama. No seu caso, você vai ter que linkar. Você vai ter que ligar ele a um lugar onde tem gramado. Para ele gramar tudo isso daqui, tá? Isso aqui precisa ter grama em volta. Não adianta que não funcione sem grama. Então, ele precisa ser todo gramado mesmo, tá? Eu vou mostrar também como fazer isso depois, vai. Vamos lá agora. Vamos pegar aqui... É, cadê esse vidro? Preciso de um vidro, olha só. Cadê o vidro? Coloca um vidro aqui, uma água aqui. Olha só, essa água é onde vai bater o sol nela, atravessar ela e atualizar esse bloco aqui de baixo, né? E daí, quando tiver só terra, ele vai empurrar para cima, aliás, para frente, né? E daí vai passar a luz por aqui, através do vidro, atualizando o bloco novamente. Então, agora a gente vai colocar outra tocha aqui. Olha só que beleza! Então, agora, essa é o terceiro, né? Olha só, o terceiro você já pode fazer completo dessa forma. Pronto, está pronto o nosso sisteminha. Primeiro, ah, você tem que ligar a tomada aqui também, tá? A tomada não, a alavanca. Ela tem que estar ligada. Olha só. Está igualzinho o outro sisteminha, olha só. Agora você coloca uma tocha aqui, pessoal. E coloca essa tocha vermelha aqui. Ó, não altere isso daqui, tá? Se você alterar isso daqui, não vai funcionar o sistema automático. Essa daqui é a saída do fio. E eu estou perdendo a voz, mas que carambas, né? Beleza, pessoal. Reenforçando. Não mexa nesse bloco aqui, ó. Você pode mexer do segundo em diante. Esse aqui é o segundo. Você pode fazer o que você quiser. Nesse daqui você não mexe. Essa aqui é a sua saída. Se você mexer, vai dar problema ali embaixo. Não vai funcionar o seu sistema. Então, o que eu vou fazer aqui é inverter o sinal. Porque senão, a luz fica acesa de dia. E, olha só, aquela ali está acesa, mas vai apagar já, já. A gente vai presenciar isso daí agora, né? Como eu ia falando, a luz fica acesa de dia e apaga de noite, né? Se você não inverter o sinal. Olha só aqui, então. Beleza. Então, vamos ver. Olha só. Está pronto o sistema, pessoal. Quando chegar de noite, isso daqui vai, basicamente, acender, né? Olha só. Acender ele vai. Pode ver que esse bloco aqui, como eu falei para vocês, ele está como terra, né? Então, tem luz passando através desse bloquinho de vidro. Quando ele transformar... Aliás, vamos ver se a gente consegue ver essa transformação. Como vocês puderam notar, mudou para gramado. Ele apagou as luzes. Uma coisa que eu queria falar para vocês, pessoal. Esse sistema aqui, ele pode demorar para detectar à noite ou o dia. Ou não, tá? É meio que instável, tá? Mas, assim, eu acho que é um sisteminha bem legal. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse, na verdade, é o sistema mais compacto, tá? É bem pequenininho. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês um sistema um pouquinho maior. E ele, geralmente... Ele é estável. Você pode contar com ele que ele vai detectar rapidinho à noite ou o dia. E só que ele é bem grande, tá? Então, eu vou fazer um tutorial mais para frente. Mais para frente, quem sabe, essa semana ainda. Pode até sexta-feira. Ou a próxima semana, eu vou fazer o tutorial desse detector de luz. Do sensor de luz, né? Um pouquinho maior. Agora, eu vou mostrar para vocês... Como eu já terminei de mostrar isso aqui para vocês. Qualquer dúvida, pergunto nos comentários, pessoal. Agora, eu vou mostrar esse daqui. Esse daqui, na verdade, ele é um pouquinho mais rápido. Só que o problema é que ele depende de um aldeão, tá? Então, vamos pensar com a gente. Vamos pensar aqui um pouco. Olha, o aldeão, ele fica zanzando pela... De dia, durante o dia, ele fica zanzando pela vila. E de noite, ele faz o quê? Ele entra na casa. Ele entra na casa dele. Ou seja, então, o que você pode fazer... Eu não sei se dá... É difícil para caramba para empurrar um aldeão, tá? Então, você tem que, basicamente, achar uma vila e puxar um fio de lá da vila até a casa. Olha só. Então, é bastante trabalho, tá? Se você conhece uma vila do lado da sua casa, perfeito para você. Se você não conhece, eu creio que é melhor você fazer esse daqui, ó. Esse sisteminha aqui. Mas, enfim. Então, como eu ia falando, o aldeão, durante o dia, ele zanza por aí. Durante a noite, ele entra na casa, tá? Então, o que você faz é o seguinte. Você coloca uma placa de pressão. Olha só. Isso aqui é simples. Eu não vou mostrar como fazer. Você coloca uma placa de pressão para cá. E aí, quando ele entrar na casa, ele vai pisar nessa casa, nessa placa de pressão. Eu não estou conseguindo falar hoje, caramba, né? Ele pisa na placa de pressão. Ligando... Olha só. Ele acabou de pisar. Acabou de acender a luz. Saiu. Então, tá aí. Olha só. Ele pisa na placa de pressão, mandando energia aqui. Eu coloquei... Eu cobri, na verdade, né? Você pode ver aqui. Ele manda energia para as luzes aqui de dentro, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vou esperar chegar a noite para vocês darem uma olhada, né? Então, vamos lá. Cadê a noite? Falta muito? Ixi, falta muito ainda. Então, se embora. Então, se embora. Beleza, pessoal. Como vocês viram, ele entrou na casa e agora, olha só. Está aceso. E ele não sai durante a noite, tá? Então, você pode ficar tranquilo que a sua casa vai ficar acesa durante a noite. Olha só que legal. Então, é um sistema automático de luzes, né? E você pode esconder ele. Você pode até colocar ele no subterrâneo, se você quiser, tá? Eu aconselharia a fechar aqui, tá? Na verdade, eu não fechei para mostrar para vocês. Porque senão entra monstro aqui dentro e acaba matando ele ou até atrapalhando ele entrar na casa, né? Mas, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Mais para frente, eu vou mostrar o tutorial maior. Na verdade, um tutorial onde o... Como eu falei, é maior que esse daqui, só que ele é mais estável, tá? E você pode puxar, na verdade, a saída dele. Você pode puxar para todos os seus sistemas. Você não precisa fazer mais que um, tá? Você pode fazer só um para, basicamente, toda a sua vila. Se você tiver uma vila ou tiver uma cidade, você pode puxar só um fio para tudo, né? Basicamente. Mas, enfim, pessoal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Se você gostou, comenta a favorita. Dá joinha. Fala para seu pai, sua tia, seu tio. Fala para todo mundo que você conhece que joga Minecraft. Dá um joinha aqui nesse vídeo. E pega a sua família também. Fala para todo mundo. Dá um joinha. Seus inimigos. Para todos. Saem na rua falando assim. Ó, tem um canal do... Tô brincando, pessoal. Enfim. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. E até a próxima. Falou! Falou! Cadê o vilarejo? Cadê o aldeão? E aí, cara? Dá falou, pessoal. Falou, galera. Falou! Olha só, eu sou o cobaia. Estou funcionando como energia aqui para a casinha ali. Olha só que interessante. Você está sendo usado, meu amigo. Como hamster, né? Aquele hamster na roda. Mas, enfim. Falou! Falou! Falou!